Fala galera, estamos aqui agora Vamos criar uma vinheta do Mais Você 2021 Vamos dar aqui o pincel Como fazer a vinheta Mais Vamos apagar isso aqui Ops Bom, vai assim mesmo A gente já deu esse quenxote Mas não deu nada Vamos desenhar novamente Como fazer a vinheta Mais Você 2021 Vai ser de 2021 Tá ok? Vai ser de novo recordmaster quenxotes Vamos lá, vai ser de um quenxote novamente Pronto Como fazer a vinheta Mais Você 2021 Vai ser 2021 Vamos fazer agora, né Primeiro Você clica Você clica o cubo, né? É chamado cubo Ops, aí eu adicionei o objeto Sem querer Vamos delete o preset Bota um 5 Se você botar um mesmo Esse, bota 5 novamente Depois, bota 0.36 Ó, tá bem firmado Dividindo Bom, vai estar com cor de cinza Vamos botar o cubo branco, né? Olha só Bom, vamos Você vai diminuir O cubo Aí, você bota uma animação Botão 110 E depois Bota o 5 E vamos diminuir Tá bom Aí Não pode ser 4.99 Se dá quase 5 Pronto, agora sim Aí, se deu Vamos testar Vamos Agora sim Aí, vamos É, mover Mover posição Mover posição Vamos lá Aí, se tá com Desconfirmado Vamos Aí, se tá certo Vamos ver se dá certo Pronto É isso Bom, vamos Vamos botar o câmera Aí, bota Bota um 0 Bota um 0 Aí, bota tela branca Que é branca Que é melhor Esse daqui Não Não Peraí Junto Aí, se Pronto, agora você Agora bota um texto Que é mais desgradável Que é melhor do que Aqui Agora sim Vamos botar É comum que eu vou botar Esse daqui Mais Botão Bota um mono Pronto Pronto, já botou Dois Bom, você Esse daqui É rotação E vamos botar Um 180 180 Como você não prestou bem atenção, vamos lá esse daqui, bom isso agora sim, aí bota um 360, pronto agora vamos testar, agora sim, ficou facilmente, bom agora você dá um junto, aí novamente, acho que vou duplicar, é eu vou dar o copy, aí bota o roboto monobold novamente, copiou mais uma vez, copiou novamente aí vamos ouvir, bom isso não é certo, você tem que deletar, é porque ele fica copiado copialmente, vamos lá, nesse bom gente, desculpa eles tem as nossas... não sei que eu procuro um curação eu vou desenvolver o clique de emoji, vamos salvar ele vinheta, mais um C, dois mil e vinte e um Remake é isso, você presta bem atenção, esse tá fácil, vou ver esse daqui ó não, você não teve, você não tem este coração olha só, não tem coração aqui bom gente, não tem este coração, vamos clicar esse daqui ó, esse é copa copa para cartas copa para cartas bom, não tem nada disso todo emoji não tem nada todo que não tem nada não tem nada não tem nada não tem nada bom, vamos lá vamos editar um coração esse porque acho que tá difícil, né difícil de fazer coração então Obrigado. Bom, eu te erro mais uma vez. Ainda bem, já errou. Isso errou de novo. Vamos fazer um coração Acho que está bem Errou assim Vamos fazer esse daqui Vamos mover Bom, é isso sim Vamos mover mais Vamos desfazer Vamos desfazer Vamos desfazer A todo Vamos fazer Agora Mover Aí adiciona Mais um E tem mais Vamos desfazer Mais um Que está errado Aí vamos mover Mais uma vez Ops Porque ele moveu Errado Então vamos lá Continuar mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Amém. 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 Errou. Pronto, agora sim. Pronto. 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 Terminamos de fazer um coração. Ops, esse foi se querer. Um coração que fez igual do Pichel. Vamos escalar novamente. Botar um coração mínimo. Não sei o que eu vou fazer. Não sei o que eu vou fazer. Ah, esse tá aqui. Você vai... Você vai... Se botar uma animação do cubo. Depois... E depois vão... 55. Agora sim. Esse... Esse... Está um... Salvo. É esse Deus... É esse Deus sim. Aí... Depois... Esse botão... 360. Move novamente. E depois... E depois... Move... Já é movido. Isto... Vamos lá. Vamos testar. Bom... Agora já estamos sim. Bom... Agora faltam... Agora é o último texto. Botar um... Sim. E... Descer um novo texto. Aí... Depois botar um... A let... Uma letra C. Vamos adicionar um fonte. Vamos procurar um fonte. É... É... Clica um download. É... Fonte. É... É... Vamos procurar um... Free Moon. É... É... Vamos procurar um... Bom dia meus amores. É... Olha a cara de identidade. Bom... Vamos salvar. Agora né... É... É... Vamos clicar um... Arial. Né... É... 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 Vamos procurar mais outro. Clica um... Arial. É... É... Arial BD. É... 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 Vamos escalar. Não escala. Esse é de um tamanho de escala. O que é isso aqui vai essa pessoa. É... Daí... Cento e sessenta e cinco. O móvel já é errado, vamos a esse daqui, bom agora sim vamos testar né, bom vamos trocar de texto né, esse daqui não gostei, vamos trocar alguma coisa, F6, F6 301, Tribuque né, vamos botar o Tribuque, Tribuque BD, Tribuque Bold, pronto agora sim vamos testar, agora sim, agora sim terminamos de fazer a vinheta do Mais Você 2021, vamos botar um 250, bitrate, 99, esse é 99.5, vamos botar um 100. 1 de 250, aí agora sim, terminamos de fazer um tutorial da vinheta Mais Você 2021, vamos salvar um vídeo, não mais, não vão salvar no vídeo o Kai Master. Dizendo que chegou um novo tipo, que é o que dá para colher na garganta também, então tem o resto né, vai começar a mexer no nariz, o papai já fez, já colheu aqui, e né, tem até uma foto dele com ele, não sei se eu posto aqui não, porque eu já vi tanto, eu vi ó, 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 e vocês aí se interessarem, eu respondi para esses dois, um que é aquele coletor na área e esse que sai em 24 horas, e esse outro é em até 2 horas. Ele está esperando que, não sei se, vamos, vai ser que ele voltou de novo. Vamos entrar, vamos lá agora, vamos entrar, entrar no Kine Master, e vamos botar um 16.9, aí clica no Kine Master, porque não tem nada, mas tá assim, vamos agora esse daqui, bom, agora sim, agora vamos fazer um download, um Snap Tube, Vinheta, mais, com C, 2021, aí tá ok, né, olha só como é esse colo. Não, não tem nada, mas tá ok, né, olha só, não tem nada, né, olha só, não tem nada, é claro esse daí sim vamos vamos salvar botão mp3 160K e clica de um áudio para escolher botar um snap to be vídeo agora sim vamos ver bom vamos só bom bota o controle de velocidade né vamos assim vamos botar um 1.90x vamos testar de novo bom vamos dar vamos dar agora né vamos dar o tela preto ai 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 vai duplicar e mover do outro vamos duplicar mais uma vez e agora ai ta ok vamos adicionar um texto né ai vamos adicionar um texto na bota estamos apresentando bota sombra bota sombra ta ok bota um preto mesmo bota em baixo em baixo na esquerda bota sombra bota sombra ai sim vamos lá e vamos duplicar o texto Duplicar o texto E Bota Escrever o texto novamente E agora Vamos botar um Voltamos a apresentar Ok? Voltamos a apresentar Bom, teste completo Agora Você salva Vamos dar o 24 megabytes Vamos esperar ele Terminamos Vamos dar o play Vamos clicar O Google Fotos Pronto Terminamos Então muito obrigado Para o tutorial Do caso vigílio É Vinheta Do mais você Né Esse Esse daqui Então muito obrigado E tchau